Segunda-feira, 18 de setembro na novela Mulheres de Areia. Malu pede a Laor para confirmar a gravidez. Virgílio tem uma conversa com ele e decide marcar o casamento. No entanto, Malu posteriormente revela a Marcos que tudo não passa de uma mentira. Ela explica a Laor que planeja anular o casamento. Virgílio e Clarita optam por uma cerimônia discreta, mantendo o segredo, e oferecem a fazenda para o casal morar. A Laor confessa a Marcos que aceitou participar da farsa porque é apaixonado por Malu. Raquel conta a Ruth que a Laor se casará com Malu alegando uma gravidez, e a irmã deixa a xícara cair de surpresa. Não perca o que vem por aí da novela Mulheres de Areia, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe aqui o seu like no vídeo e ative o sininho das notificações.